Oi Simers, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Desenfio do Céu de Bebês aqui do nosso canal Teneza Gamer e nesse episódio vamos crescer todas as crianças, vamos crescer aqui a nossa Silvana que cá está, olha a nossa Silvaninha, o último momento dela como criança aqui, vamos crescer também nossa Helena olha, ela não quer crescer, já estou vendo, de quebra aqui já tem a Júlia, né gente, que nos deu trabalho no episódio anterior muito trabalho mesmo, quase não tirou 10 na escola, temos também o nosso Thomas que cá está opa, Thomas é muito, na minha opinião, muito parecido com o nosso Frederico, olha lá, a diferença é o tom da pele se eu não me engano vamos crescer também nossa Marta, olha a nossa Martinha está aqui, que linda, e o nosso André que está aqui acima bom gente, no episódio anterior eu pedi para a nossa Abigail já fazer o bolinho para cantarmos parabéns para as crianças então, já para começar, vou pedir para todas as crianças virem aqui, agora vai começar uma nova fase, hein gente uma nova fase, agora eles adolescentes, vai ser super legal, vai ser super legal, super divertido porque vamos poder sair com eles, podemos colocar eles para namorar, brincar um pouquinho, vai ser legal sei que essa fase de criança também vai nos deixar saudades, mas assim que acabar esse desafio também gente, dos 7 bebês, eu vou fazer um outro desafio com bebês, vocês vão adorar também bom, vamos lá, a mamãe já colocou um enfeite aqui de aniversário, já vou pedir, começar pela Silvana vamos assoprar velhinhas, dona Silvana, vai lá, creio eu que ela vai vir para esse lado, né, já que é o único lado disponível aqui ai meu Deus, sopra, sopra, ai que bonitinha, ai meu Deus do céu, como ficará nossa Silvana, gente ai, ai meu Deus, ai meu Deus, e ai, cadê Silvana? mãe, você não vai nem esperar para ver sua filha? ela vai continuar, gente, com traço alegre aqui, tá é, aspiração para Silvana, eu quero colocar ela como, cadê, é, criativa eu acho que criativa para ela seria legal autora best ou, fica que nem a mãe, ó, pintora extraordinária, gente, eu acho que é legal pintora extraordinária, ó, ponderadora, ótimo é, escolher um traço, eu vou escolher criativa também pronto, ela é totalmente criativa e essa ficou sendo a nossa, nossa, que rosto é esse, mulher? que menininha checa é essa? essa ficou sendo, gente, a nossa linda e maravilhosa Silvana, né só que com o cabelo escuro, depois podemos trocar a cor do cabelo ó, o estilo dela é bem despojado, né, pelo que eu tô vendo até que esse calça pobre tá é, eu já vou pedir para a mãe acrescentar aqui gente, cadê? a mãe não, eu já vou pedir para ela mesmo, para a Silvana mesmo vir aqui acrescentar velas de aniversário, senão vai vir alguém aqui enfiar a mãozona aqui e comer o bolo então a Silvana ficou assim, criaturinhas minhas do coração a Silvana ficou bonita, eu acho que eu posso deixar esse cabelo mesmo só mudar a cor, né ah, não sei, vou fazer um vídeo aleatório, tá, gente modificando eles, assim como eu fiz quando eles eram bebês né, eu fiz de bebês para as crianças vai, coloca aí a velhinha para a gente assoprar para a Helena já colocou a velhinha? Cadê? bom, agora me saia daí Silvana, por favor, venha até aqui e vamos com a Helena só de quebra vocês vão ver, gente Helena, né, sempre quis ser loira porque até na hora de dormir a Helena fica loira, né, o cabelinho vocês querem apostar que ela vai assoprar velhinhas e vai ficar loira? hum, então vamos ver assoprar velhinhas e você eu já pedi para sair daí, né deixa a sua irmã soprar velhinhas aí cadê? deixa eu ver, a Helena vai vir, vai vir soprar velhinhas, vem logo, Helena vem logo, aproveita que todos os seus opa, que todos os seus irmãos estão aqui para poder cantar parabéns para você ah, meu Deus, a Helena agora ah, que bonitinhos e aí, Helena, cresceu? vamos crescer, Helena Helena não quer crescer, olha eu vou ter que festejar bom, o traço que vai ficar da Helena aqui é bondosa a Helena, como ela é meio teimosinha eu vou colocar ela como eu vou colocar ela como se ela quiser ser uma pessoa popular ah, deixa eu ver aqui, líder do bando amiga do mundo estrela da comédia grande festeira vampira do bem, não vou colocar como se ela quisesse ser amiga de todo mundo, né, gente e... olha aqui e... sociável outro traço que eu vou escolher para ela eu vou colocar ela como ativa que ela é bem... eu mando em mim gente, falei para vocês que ela ia ficar loura só de quebra ela ia mudar a cor do cabelo vamos ver esta aqui, gente, é a Helena ah, a Helena ficou bonita ficou, eu estou pensando em não mudar o estilo de cabelo assim mas a Helena é gordinha mesmo olha que fofa, vai continuar assim gorducha gorduchinha gorduchinha linda a Helena é bonita, gente depois a gente vai fazer o vídeo modificando-as vamos lá vamos acrescentar a vela de aniversário porque tem muitas crianças ainda aí para se tornarem adolescentes aqui vamos lá, Helena vamos, vamos, vamos isso e você vai vir para cá o Silvana você não continua sendo teimosa por favor o Frederico também vai vir para cá vai todo mundo vir cantar parabéns para a moça que caminha aqui como assim? você já está aí o André vai vir para cá e o próximo assoprar velhinhas vai ser o Thomas vamos lá, Thomas assoprar velhinhas nada de ficar conversando vamos lá assoprar velhinhas e você saia daí vir para cá não, não, não não, peraí, peraí 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 calma aí, gente aqui tem que ser tudo certo porque se for errado aqui ó lá, tá vendo? ali já vai soprar velhinhas do lado de aqui opa caramba o negócio aqui deu um giro então tá então não quer soprar velhinhas desse lado? mamãe, pelo amor de Deus vem ver se os filhos crescer, né? então soprar velhinhas aí Thomas 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 o Thomas cresceu rápido ele não fica muito tempo assim, não bom, ele já tem o traço de ativo ele vai ser atleta tá e ele vai ser também é deixa eu ver eu quero que ele seja a cabeça quente ele é um bravo nossa, Thomas não, Thomas, desculpa mas seu cabelo não ficou legal verde? não mesmo acrescenta vela de aniversário aí Thomas, por favor nossa, gente que coisinha feia acrescentou? acrescentou o próximo a soprar velhinhas então vai ser Frederico e eu vou deixar ele soprar velhinhas para o lado de cá ele vai vir para o lado de cá porque o Thomas está aqui eu quero que sobe para o lado de lá vamos lá vamos lá, Frederico vamos soprar velhinhas o que ele ia fazer? conversar aqui? celebrar o que, menino? vai, vai soprar velhinhas que é sua vez cadê ele? ela está indo ai meu Deus veja o Frederico, gente Frederico faz anos o azar é só dele cada ano que passa ele fica mais velho e a mãe comendo comida soprou velhinhas é muita criança é muita criança para fazer aniversário aqui bom, o Frederico já tem como devorador de livros então ele é aquela criança nossa, o Frederico ficou bonito mesmo então ele é aquela criança aqui né, gente é ligeiro então ele vai ser devorador de livros conhecimento sim da renascença ele vai ser tá, que ele já era devorador de livros e ele vai ser deixa eu ver um cadê? deixa eu ver que eu posso colocar para ele perfeccionista eu vou colocar para ele pronto ele busca perfeição vou colocar para ele acrescentar velho de aniversário antes que alguém coma vamos ver que bonito que é o Frederico mais ou menos ele tem uma cara meio de japonês ele é bonito mas ele parece japoneizinho né ele é bonito ele é meio japonês é do meu pai hein é do meu pai é do meu pai ah, mas eu gostei do estilo dele japoneizinho assim gostei, gostei, gostei eu vou deixar ele bem mais japonês do que já é bom, próximo a soprar velhinhas aqui vai ser a nossa não, que vem aqui Marta vamos soprar velhinhas e você saia daí Frederico, vai para lá vai lá Frederico próximo é a Marta a soprar velhinhas vamos lá Marta oh meu Deus um monte de adolescente aqui nessa casa Jesus vamos ver agora é a vez de Marta vamos gente vamos celebrar a Marta também coitada da pobrezinha coitada ninguém vai dar os parabéns para a pobre ninguém celebrou? ah, sim menos mal vamos ver Marta já tem como ela já é maldosa ela é bem a do mal né ela é mais a do mal então ela vai ser fortuna ela quer deixa eu ver deixa eu ver essa sim só quer saber de ter a maior e mais elegante casa de todas não essa sim quer ficar rica e ter uma carreira de sucesso ok porque ela é maldosa ela é do mal e ela vai ser cabeça quente não deixa eu ver o que eu posso colocar para ela aqui uma coisa assim brava uma mulher brava maligna ela vai ser maligna parece que não mas ela é mais do mal o rostinho dela ficou bonito mas essa roupa minha filha que derropa é essa Jesus que coisa mais feia baguzoado precisa ter essa vela aí né para a gente poder cantar parabéns para a Júlia a Júlia sempre é mais bonita vamos ver se a Júlia não nos decepciona agora também né vamos lá vamos lá tá Júlia sua vez Julinha eu vim assoprar velas fala de cagar aí ela sempre está cagando e você vai para lá e vamos deixar a Júlia vim assoprar velas último momento de Júlia criança Julinha 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 então gente já deixa aqui no like marotinho se vocês estiverem gostando desse episódio tá compartilhe também para outras pessoas poderem conhecer o nosso canal e se inscreva se ainda não é inscrito tá gente olha a carinha da Júlia e muito obrigada a todos os meus inscritos super beijo para vocês obrigada mesmo de coração bom Júlia já era criativa né é só que ela vai ser agora familiar deixa eu ver familiar não comida ela vai querer ser chefe mestre mestre da missionologia ela tem cara de é mestre da missionologia melhor vai ser criativa e vai ser cadê eu vi eu quero aquele vamos procurar a que eu quero para ela cadê onde que está parando aqui ó esta sim fica feliz ao ler ficção não 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 esta não deixa eu ver o que eu posso colocar para ela gente ela vai ser também ui máquina da dança porque ela quer trabalhar nos bares da vida ela é muito criativa ela quer ser máquina da dança ok até que de rosto ela é bonita mas gente tantos esses aqui estão feios eu vou saber se era para vocês eu não gostei de nenhum nenhum ficou aquele sim bonito só o Frederico o Frederico ainda ficou legal acrescentou então agora é hora do nosso último última criança a crescer aqui que é o nosso André que cá está vamos lá André vamos esquecer se bem que ele também ficou bonito esse cabelo não gostei não vai lá André ai meu Deus esse giro ai 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 vamos lá vamos ver ele mesmo ele é mais patetinha da turma ele é pateta então ele vai querer deixa eu ver ele vai ser natureza ele quer ser deixa eu ver as da pesca se sim quer saber tudo sobre pesca ele vai gostar de pescar ele é mais calmo e ele vai ser deixa eu ver romântico ele vai ser um sim romântico então assim ficou o nosso André e agora sim né gente aqui todos todas as crianças viraram adolescentes aqui lógico que não estou com aqueles adolescentes lindos e maravilhosos daqui né gente mas vai ser mais divertido vamos poder levá-los a festas e tal e tal e tal ai meu Deus a Silvana nada a ver gente a Silvana está mais parecendo com a Helena do que tudo aqui meu Deus aqui a Helena ele ainda está comendo nada a ver gente eu vou ter que trocar mesmo meu jeito de ver vocês sabem que é gente não está bonito ele até que está bonito né é o nosso Thomas até que está bonito gente olha gente prestem atenção ele é bonito até de rosto gente olha ele é bonito mas esse cabelo Thomas não está te favorecendo vamos ter que trocar cabelo roupa tudo aqui o nosso Frederico o nosso Frederico é mais barrudão mas ele é bonito também Frederico olha a carinha dele o japonês da turma agora a Marta pela misericórdia Jesus Cristo Marta está parecendo aquelas ciganas sabe a minha ciganinha a Julia a Julia já limpando tudo é isso mesmo gente vão dar um trato na casa porque vocês bagunçaram muito a casa nesses tempos e o nosso André está aqui eles estão comendo o bolo mãe como que eu posso dizer como que eu posso dizer como vocês sabem aqui acima o quarto ainda está como quarto de criança nesse episódio ainda dá para eles dormirem aqui mas no mesmo episódio que eu mudar a roupa deles eu vou mostrar para vocês eu mudando também o quarto né que eu não tenho condições de deixar um quarto de criança para esses adolescentes aqui né é mãe mas você poderia vir pintar né pode vir pintar aqui mãe vir pintar vamos continuar pintando aqui com ela pintura surrealista pintura grande o que foi Marta qual o seu problema Marta você quer usar o banheiro dá para você usar aqui por que você não usa Marta pode vir aqui usar vai usar nossa meu Deus do céu a Marta ficou muito esquisita muito esquisita a privada está quebrada tem alguma coisa que está atrapando vocês a cagar aí eu vou ter que colocar mais privada ali eu vou ver se eu coloco mais uma privada não dá só se eu fechar aqui né não sei só se eu fechar essa parte aqui eu não sei ah meu Deus do céu a Silvana como que está Jesus Lucas parabéns cadê o Lucas ela falou parabéns pelo seu aniversário eu vi eu gostei desse negócio desse aqui no rostinho dela ficou legal olha gente mas só que o André deu uma reviravolta com esse cabelo dele aí olha vou tentar com essa voz de mulher por que você não come pega um pedaço aí o André está com voz de mulher o que aconteceu você estravou aqui gente é muito muito adolescente aqui gente muito adolescente aqui nessa casa gente é muito adolescente meu Deus do céu eu ainda não entendo qual a cisma da Silvana ser morena e da Helena ser noira mas todo mundo está se dando super bem aqui e isso é legal todo mundo quer usar o banheiro ah essa mesa aqui eu vou tirar daqui vou aproveitar vou tirar agora porque essa mesa foi só cantar parabéns mesmo para as crianças aqui e eu vou precisar de sofá também maior porque agora eles se transformaram vamos lá 400 eles se transformaram vou tirar esse aqui também o que vocês acham aqui não aqui não aqui aqui isso agora eles se transformaram em adolescentes então vou ver se eu faço um canto aqui sei lá do que com coisa de DJ cabine de DJ essas coisas para eles curtirem um pouquinho aqui né eu colocar um barzinho porque a nossa Júlia deve ser missou alugar ó gente dá para eles usarem como vocês podem ver o quarto de criança normalmente só que eu vou modificar tá vou deixar com cara de adolescente mesmo é bem provável que no próximo episódio quando eu voltar com o vídeo o quarto já esteja mudado aqui esteja bem mudado André cadê o André deixa eu ver uma coisa gente a Silvana a Silvana está vindo dormir olha a roupa dela que coisa eu ia ver quais eram as vontades dela para este episódio para o fim deste episódio mas está todo mundo vindo dormir aqui a única que não veio dormir a Helena está dormindo? a única que não veio dormir quem foi que não veio dormir aqui? aqui está a Silvana aqui está a Helena a Marta né porque a Marta está com um pouquinho de fome Marta vem dormir também é que ela está com um pouquinho de fome mas ela vai dormir lá vai lá a Marta dormir também vai tirar o cochino vou colocar todos para dormir né gente é terça-feira aqui eles têm aula amanhã tá e eu só posso crescer eles se eles tirarem 10 na escola também então vou ter que continuar me concentrando nesse negócio de escola deles aí é e deixa eu ver onde que está o nosso Thomas Thomas está aqui abaixo olhando o espelho e está acessando o lindo nossa olha ela sem maquiagem que ridícula vou colocar o Thomas aqui para vir dormir vou colocar para vir dormir o nosso Frederico agora a mamãe vai poder dormir de boa e o nosso André também e a mamãe também né gente porque a mamãe também a mamãe precisa usar o banheiro a Abigail para de ficar conversando aí vai usar o banheiro vai usar depois vai subir para dormir né gente não se preocupe com a cara feia dessas criaturinhas gente porque no próximo episódio eles já vão estar com a carinha um pouquinho melhor menos feios digamos assim um pouquinho mais bonitinhos menos feios porque você não vai dormir gente ele está realmente com a voz de mulher que loucura nossa André vocês viram que coisa feia eles vão estar um pouquinho mais bonitinhos ou um pouquinho menos feios não existe menos feio mas tudo bem e com certeza nossa o que aconteceu aqui o que ela quer fazer aqui gente se lembrar que se lembrar o que e com certeza também gente já vai estar mudado esse quarto aí já não vai estar essa cara de criança de quarto infantilzinho aí bimbinho bimbinho ok porque agora temos em casa sete adolescentes é e o André é voz de mulher não quer dormir não sei qual motivo mas tudo bem e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse episódio do nosso desafio dos sete bebês olha a voz do André que ridícula lembrando que o principal aqui no episódio de hoje foi fazer eles crescerem opa o André para usar o banheiro foi fazer eles crescerem mesmo vou fazer um vídeo aleatório como eu já falei para vocês transformando ele modificando eles como eu fiz de bebê para adolescente agora vou fazer como eu fiz de bebê para criança desculpa agora vou fazer de criança para adolescente tudo bem e coisas vão ficar mais bonitas e vou trocar essa voz desse André porque o André com essa vozinha de menina não está ficando legal é não reclame tá vendo gente a vozinha dele está de criança de questão de mulher gente feminina menino feminino então é isso galera um super beijo a todos vocês não deixe de deixar seu like compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando os nossos vídeos e é isso um super beijo a todos vocês até o próximo vídeo do canal da Nessa Gamer tchau tchau